Fala pessoal, aqui é o Felipe do Mundo Supremo, e hoje estamos aqui com mais um Supremo Cast vídeo, onde a gente conversa sobre as últimas notícias e discussões do mercado gamer dos últimos dias. Antes da gente entrar nos assuntos de hoje, só queria fazer um rápido anúncio público. Se você estiver interessado em Deadly Premonition para PC, aquela versão que saiu no Steam, saiba que ele está alocado a 720p, o que é péssimo para um port para PC, mas o Santo Durante, aquele cara que consertou as resoluções de Dark Souls, está trabalhando num patch do jogo, e eu acho que isso vai ser consertado em breve. Então vamos lá. O primeiro assunto de hoje é Brasil Game Show. Quero conversar com vocês e fazer um pequeno resumo dos principais acontecimentos. Eu ia fazer, na verdade, um vídeo especial no final de semana sobre isso, mas acabou que no final das contas não foram tantos anúncios assim, né? Então vamos falar sobre eles. Primeiro, a Sony, que fez uma pré-conferência no dia 24. Teve stream, você pode conferir na íntegra lá no site oficial da Sony ou lá na Playstation Blog. E nessa conferência, ela não falou por enquanto sobre diminuição do preço do Playstation 4. Ela disse que vai trabalhar numa diminuição, mas infelizmente o preço, por enquanto, será de R$4.000 mesmo. Ao invés disso, ela resolveu focar na localização dos títulos do novo console. Então, por exemplo, Killzone, Shadowfall, Infamous, Second Son, todos eles serão dublados, localizados, terão textos, legendas, tudo em português do Brasil. Eu também gostei da parte de jogos de dependência, mostrando que eles estão interessados em estúdios aqui, formando parcerias e tudo mais. Eu acho que, pra mim, a coisa mais interessante mesmo foi o anúncio daquele pacote do Ayrton Senna. Então, o Gran Turismo 6 vai vir uma versão especial da Ayrton Senna com um conteúdo adicional. Eu achei essa parte, pelo menos, bem legal. Mas, infelizmente, a gente vai ter que se contentar por enquanto com o preço de R$4.000 mesmo. É muito salgado. Sobre a Microsoft, ela não fez uma conferência pública, nem stream, nem nada, por isso não tem vídeo resumo aqui no canal, como eu fiz o da Sony. Mas a empresa confirmou que o Xbox One está sendo feito aqui, fabricado aqui no Brasil. É sem pergunta, fabricado ou montado? Felipe, eu não saberia dizer. E por quê? Porque olha o seguinte, a Microsoft diz que o preço de lançamento vai se manter o mesmo, R$2.200,00, mas depois do lançamento, esse preço já vai aumentar para R$2.300,00. O motivo, alta do dólar. Então, você imagina, se é por causa da alta do dólar, é porque algumas peças devem ser importadas. Então, às vezes, é parte fabricado, parte montado. Eu não saberia dizer e não vi em nenhum lugar mais detalhes sobre isso. Olha, uma notícia muito ruim da parte da Microsoft que eu achei foi o preço dos jogos. Então, por exemplo, Forza 5, Dead Rising 3, Rise, Zul Tycoon. Esses jogos vão ser fabricados aqui no Brasil, o que é bom, né? Vão ser fabricados aqui no Brasil, mas vão ser vendidos por R$200,00, velho. Por quê? Não tenho a mínima ideia. Os jogos da Microsoft já estão sendo vendidos do Xbox 360 a R$150,00. Os do Playstation 3 também a R$150,00. E vamos falar sério, né? Prensar a mídia, fabricar, custa tipo centavos. Não justifica um aumento tão grande de preço. Então, se você me perguntar o que eu acho, por que esse preço está tão mais alto, eu vou ficar com como a maioria do povo está, né? Ela está metendo a mão, aumentou o preço para aproveitar essa nova geração, porque não tem lógica, velho. Esse preço não está maior lá fora. Não tem por que ele estar maior aqui. Como parte da Nintendo, a gente esperava que a empresa finalmente anunciasse o preço do Wii U brasileiro. A Nintendo não está mais participando de eventos. Ela não teve conferência da E3. Ela está se dedicando a certos vídeos, chamados Nintendo Direct, para se comunicar. Por isso, ela não teve nenhum tipo de conferência ao público lá, não. Só teve um standzinho e tudo mais da Nintendo. Mas, mesmo assim, a gente esperava por um anúncio em nota, na imprensa, em qualquer lugar, do preço do Wii U, da versão brasileira do Wii U, que ela promete até o final desse ano. Tem alguns rumores, se eu não me engano, são no site Baixa Aqui Jogos, que o console ia sair em novembro, que o preço ia ser entre R$ 1.400 a R$ 1.900, mas nada. Nada do preço até agora, infelizmente. O Wii U, que está só disponível na versão importada, você, é claro, pode comprar no mercado livre e tudo mais. Mas, para quem quer comprar o console na loja, quer um precinho barato agora para o final desse ano, até agora, nada, nada da Nintendo. Bem, o que mais rolou na BGS? Teve muitos stands da Nvidia, Razer, elas mostrando seus produtos, né? Então, nenhum anúncio extremamente novo, teve algumas promoções de placas da Nvidia, mas era mais demonstração mesmo que serviu para o povo que foi lá ver as coisas, pegar, jogar Xbox One, jogar Playstation 4. Então, tinha filas lá até de três horas para você jogar um pouquinho de Playstation 4, o que mostra que tem muito interesse em torno desses produtos. Infelizmente, eu acho que não há tanto dinheiro assim. O que mais me interessou? Na verdade, não é nem relacionado ao mercado de games diretamente. O que eu gostei bastante foi da participação lá do Instituto GFK. É um instituto que, como se fosse o concorrente do Ibope aqui no Brasil, que agora estão trabalhando em várias estatísticas de games. Então, ali, ainda no final desse mês, eles estão divulgando coisas como, ah, está crescendo muito a venda do console nacional desde que a fabricação começou. Então, GTA V, o jogo mais vendido no mês passado aqui no Brasil. Então, esses dados que estão sendo coletados por esse instituto, eu acho que vão ajudar a gente a ver bastante como é que é o cenário brasileiro aqui de games e vão ajudar a gente a entender essa transição para a nova geração que está extremamente esquisita. Eu quero só ver quantos consoles desses vão vender. Eu estou extremamente curioso quantos consoles, quantos jogos, porque, velho, é caro demais, né? Então, vamos lá. Vamos sair agora dessa parte, cara. Vamos para uma parte mais barata, né? Steam começou hoje a promoção de Dia das Bruxas da plataforma com descontos de até 85% numa seleção de jogos. É bastante jogo mesmo. Acho que são mais de 100 jogos que estão lá. A maioria deles são de terror, escuro, com elemento de Halloween, mas tem muita coisa fora desse tema também. Tem até vários títulos que saíram recentemente. Tem, por exemplo, Amnésia Machine for Peaks, Dead Premonition, também já acabou de sair, já está na promoção. Tem Rise of the Triad, The Wolf Among Us, e claro, não podia faltar Outlast também. Tem vários pacotes. Tem pacote Dead Space, Bioshock, pacote Fear, pacote Penumbra. Você vai perguntar, Felipe, tem alguma coisa que você aconselha a olhar? Olha, tem até alguns jogos legais que não têm a ver com o tema de Halloween. Por exemplo, Sleeping Dogs, R$8,99, velho. Vale completamente a pena. Tem pacote Left 4 Dead 1 mais 2 por R$12,50, se você não tem. Eu acho que é uma excelente pedida. O jogo é muito, muito bom. E tem até, por exemplo, Resident Evil por menos de R$12,00. Resident Evil 5. Spelunky por R$12,49. Muita coisa legal. Então, siga o link que está aí na descrição. Dê uma olhada lá, porque eu tenho certeza que mais uma vez é esvaziada sua carteira. Eu acho que promoção do Steam devia ter tratamento, né? É igual viciado em crack. Toda vez que eu falo que eu não vou participar, que eu não vou comprar nada, mas eu sempre acabo comprando. Eu mesmo, só de olhar um pouquinho hoje à tarde, já vi umas 3, 4 coisas ali que eu quero comprar, velho. É sempre aquela coisa, né? Algum dia eu vou jogar esse jogo, mas eu nunca jogo. Tem lá a minha lista do Steam, 200 jogos. Eu não devo ter jogado, tipo, 20% dela, pelo amor de Deus. Nosso último assunto de hoje é sobre o Xbox One e o certo burburinho que vem tendo em torno dos consoles. Eu acho que você já deve ter visto. Se você participar de fóruns como, por exemplo, da WoW Jogos, ou frequentar sites como a GameVício aqui no Brasil, ou lá no exterior, você vai lá na NewGaff, no Reddit. Você deve ter visto algum tipo de assunto, coisas bem curiosas sobre o Xbox One, como se fosse um presságio de uma catástrofe que está acontecendo. Então, múltiplas fontes nos últimos dias vêm falando sobre alguns bugs e problemas. Problemas, por exemplo, na resolução, na energia, em bugs, coisas do sistema operacional. Por exemplo, alguns falam sobre aplicativos do console. Se você estiver no chat de grupo, o console pode te dropar de um jogo, que certas combinações de aplicativos travam o seu console por completo. Desenvolvedores teriam dito, olha bem, tudo rumores, teriam dito que as versões de desenvolvimento do console estão extremamente bugadas, que eles mal conseguem enviar o jogo deles para aprovação. Ou seja, um completo caos. Completo caos mesmo. E nesse final de semana, eu acho que isso entrou no ápice, porque tinha muitos jornalistas e desenvolvedores mandando uns tweets bem vagos, assim, onde o pessoal ficou, nossa senhora, será que é o fim mesmo do mercado de consoles? Teve também muita briga, principalmente em questão da resolução, falando que o Xbox One não vai rodar nada, assim, uma de 720p, que tudo vai ser resolução muito baixa. Hoje, nas comparações de Battlefield 4, a gente falando que a EA fez uma conspiração lá para fazer as imagens do Xbox One saírem mais bonitas do que as do PlayStation 4. Ou seja, velho, tá rolando muita coisa, muita coisa negativa. E se você viu alguma coisa a respeito disso, algum comentário, não se surpreenda, porque foi realmente o que tomou conta, basicamente, das discussões desde o final desse final de semana e no começo dessa semana. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, eu quero falar que lançamento de console, bom, não vai ser perfeito, né? O Wii U teve patch primeiro dia, o PlayStation 4 vai ter patch primeiro dia, Xbox One vai ter patch de primeiro dia. Eu acho que isso não vai ter jeito. O que o pessoal está realmente preocupado é com esses problemas do Xbox One ser a próxima 3 Red Lights. Eu até entendo, né? Eu tive 3 Red Lights no meu Xbox 360, no meu primeiro. Nossa, isso é terrível isso aí mesmo. Então tem muita gente preocupada com problemas desse tipo, mas os humores estão apontando que não são problemas de hardware. Então eu acho que não tem pra que se preocupar. Se tiver alguma coisa, alguma dificuldade, são problemas de software. A própria Microsoft já se pronunciou sobre essas coisas. Você viu o tanto que está sério isso aí, né? Disse que tem um fenômeno muito bizarro, comentou sobre esse frenesi que está acontecendo, sobre as pessoas que realmente estão pensando, ou estão querendo, sabe, que o Xbox One falhe. Claro, você pode argumentar que são muitos fanboys, mas deve ter mesmo. Eu não duvido nada. E que ele confirma que não tem nada acontecendo disso por trás dos bastidores, que esses bugs, esses problemas, esses travamentos do console não estão acontecendo, que eles estão trabalhando muito pra fazer a melhor versão do console pro lançamento, mas que esses presságios, essas coisas horrorosas que o pessoal vem comentando não se devem de fato e que se acontece, acontece em proporção muito menor. É, ou seja, está amenizando, a gente não sabe muito bem. Então eu acho que fica meio no ar, né? Se você estiver sentindo, Felipe, eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo. É exatamente isso, sabe? E foi isso que aconteceu. Ninguém está entendendo exatamente muito bem o que está acontecendo. É só muitos rumores ruins ao mesmo tempo, muita gente comentando um monte de coisa vaga e ninguém está entendendo nada. Todo mundo só acha que vai acontecer o caos e que o Xbox One do nada vai ser o pior console. E muita gente que fez a pré-orda está preocupada com esse tipo de coisa, né? Não por menos, o cara fez a pré-orda. E se você não comprou, eu aconselho a dar uma esperada aí para a gente ver quais desses rumores são realmente verdade ou não. Não tem muito o que comentar a respeito disso, né? Como eu estou dizendo, é muita coisa vaga. Mas eu acho que deve ter muita coisa falsa aí também. Eu acho que não deve ser tudo isso, não. Pode ter alguns problemas, mas eles devem ser bem menores. Então a gente vai acompanhar esse assunto e eu vou atualizando vocês sobre o que for dito a respeito do Xbox One e, claro, do Playstation 4 também, do Wii U e muito mais. Então, por agora, eu vou ficando por aqui. Esse foi mais o Supremo Cast do dia. Eu sempre tenho que olhar o dia, né? Isso é péssimo. Dia 29 de outubro de 2013. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a sua visualização. E como sempre, se você gostou do conteúdo, não deixe de curtir o vídeo e também de se inscrever no canal. E como sempre, se você gostou do vídeo, não deixe de curtir o vídeo. E como sempre, se você gostou do vídeo. E como sempre, se você gostou do vídeo.